A pergunta é como praticar a atenção plena. Está aí um assunto que muitas pessoas têm interesse em descobrir o que isso significa e qual é a importância disso. Vamos perceber aqui com você algumas coisas sobre isso. Qual é a diferença entre a prática da atenção plena e a atenção plena na prática? Em geral, nós temos por princípio, por ideia, que nós iremos obter resultados quando nós temos uma dedicação técnica, prática. Quando nós tornamos aquela técnica ou aquela prática uma espécie de hábito, isso é o que nós, em geral, pensamos, acreditamos. Sim, em alguns aspectos da sua vida, você precisa de técnica, de prática. E de hábito, para obter um certo resultado. Mas aqui, quando nós nos referimos a esta mudança, a esta transformação interna, aqui eu me refiro a uma mudança profunda em nossa psique. Uma mudança profunda interna em cada um de nós. Mas, se o nosso propósito aqui é realizar a verdade do ser, que é a verdade sobre quem nós somos, essa aproximação precisa ser nova. Psicologicamente, uma técnica, uma prática, um hábito, é apenas mais um novo programa. É mais um novo condicionamento. O hábito é um condicionamento. A técnica é um condicionamento. A mecânica de alguma coisa é um condicionamento. No entanto, psicologicamente, nós não precisamos de um novo condicionamento. O que estou dizendo é que nós não podemos transformar esta simples habilidade de olhar, de observar, sem o sentido de um eu presente, dentro desse olhar, dessa experiência, numa técnica, numa prática, num hábito. Nós não estamos aqui tratando de alguma coisa mecânica. Estamos falando de aspectos internos dentro de cada um de nós. Esse aspecto psicológico em nós é algo inteiramente diferente de uma funcionalidade mecânica, motora, como, por exemplo, tocar piano ou aprender um instrumento. Precisamos de técnica, de prática e de hábito. Até que aquilo seja incorporado a essa memória motora, nós precisamos praticar. Quando nós nos referimos aqui a essa atenção plena, estamos falando de algo completamente diferente de uma técnica. Então, é muito estranho quando as pessoas oferecem cursos sobre atenção plena. A atenção plena é algo que você descobre dentro de você. Nenhum professor, nenhuma técnica, nenhum ensinamento irá lhe dar isso. Porque isso é algo que já está presente dentro de você. Tudo que se faz necessário é que isso seja evocado de dentro, é que isso apareça, que isso surja. Então, eu quero trabalhar com você aqui, nesses poucos minutos, lhe mostrando como é simples constatar em si mesmo já esta habilidade inata de olhar, de ouvir, de perceber, sem a intervenção de uma identidade presente, que é esse senso do eu. Aqui eu coloco a expressão atenção plena, talvez um pouco diferente do que vem sendo ensinado aí fora, como uma técnica, uma prática, algo que você estuda e aprende em um curso. Eu quero lhe dizer que a importância da atenção plena se mostra lhe dando essa constatação de que a verdade da consciência é a verdade desta presença quando o sentido desta consciência mental, desta mente egóica, não está presente. isso é a atenção plena. Quando você olha para um pássaro, a não ser que você seja um biólogo ou alguém que conheça o nome dos pássaros e estude os pássaros, quando você olha para um pássaro, você apenas olha para o pássaro e vê suas penas, a beleza, o seu bico, você observa o pássaro. Há apenas esse observar o pássaro. Você não nomeia, não classifica, não categoriza. Você não tem aquela informação interna para fazer isso. Então, você apenas observa, você apenas olha. Esse olhar não é ainda essa atenção plena. Mas, quando você coloca nesse olhar o seu coração, todo o seu ser, sem o pensamento sobre isso, sem a nomeação, sem a classificação, mas se atém a esse olhar, sem se separar para avaliar aquilo, mas fica apenas nesta contemplação do belo, da beleza, daquele pássaro. Naquele instante, uma separação entre você e o pássaro se desfaz. Então, esse é um momento de ausência de alguém presente nesta contemplação. Esta contemplação é plena. porque não há alguém dizendo internamente como é bonito, mas como ele é lindo. Porque, quando surge isso, já dentro de você, não há mais esta atenção. Porque você já se separou da experiência. Já há uma separação entre você e o pássaro. mas quando esse olhar é um olhar no qual o observador, que é esse que olha, e aquilo que é visto, que é o pássaro, desaparece, a noção de observador e coisa observada não está mais presente. fica o olhar. Não é o olhar algo, é só o olhar. Toda essa separação entre aquele que observa e aquilo que é observado desaparece. isso é atenção plena. Precisamos desta atenção, porque, sem essa atenção, nossas relações, uns com os outros, todas elas, sempre estarão se baseando em imagens pretéritas, em conhecimentos anteriores, em lembranças, em memórias, e, portanto, recebendo nomeação, classificação, comparação, avaliação, e quando isso está presente, não há observação, não há esta atenção plena. Em geral, nós, como seres humanos, nós não estamos em contato com a vida. O nosso contato com a vida é o nosso particular contato com aquilo que projetamos sobre a vida. Nós não temos um contato com o outro, porque nós olhamos para o outro com base nesse fundo, neste programa rodando dentro de cada um de nós, que é o conhecimento pretérito, que são as lembranças, as memórias, as recordações. Então, na ausência desta atenção plena, que é esse olhar, sem esse fundo, sem essa história, o que temos presente é o sentido de separação. Então, percebam como podemos nos aproximar dessa questão da real atenção plena, é assim que tem o chamado dentro aqui do canal, aquilo que você pode aprender com alguém, aquilo que você pode estudar, não é atenção plena. Aquilo que pode fazer parte de um conhecimento, de uma técnica, de um aprendizado intelectual, não pode ser real atenção. Atenção é algo natural, espontâneo, está aqui, agora, uma criança a olhar para algo ou um adulto a olhar para algo sem o sentido de um eu presente dentro desse olhar. O olhar está presente e o observador, que é o eu, não está. A coisa observada também não tem relevância, o olhar tem relevância, é quando nesse olhar aquilo que é visto é aquele que vê. Então, quando diante de um pássaro ou de uma nuvem ou de um pôr do sol, quando há esse olhar e a real atenção plena está presente, isso lhe aproxima da verdadeira meditação, porque o que é a meditação? A meditação é a presença de sua natureza essencial, que é essa consciência real, não essa consciência mental, mas essa consciência real, onde não existe separação entre aquele que observa e aquilo que é observado. Então, a presença do que é se revela sem o sentido de alguém presente. Assim, quando nós nos aproximamos desses encontros, nós estamos trabalhando com você o despertar desta real consciência, isso lhe permite florescer em atenção plena, de uma forma natural, isso é algo inato em você. Assim, o despertar da meditação é algo muito íntimo a esta questão da atenção plena, uma vez que essa meditação é o desvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, dessa identidade, desse eu, desse observador que está a todo momento se separando daquilo que ele observa para julgar, avaliar, nomear, classificar, rejeitar. Notem o que estamos dizendo para você, nós temos feito isso o tempo todo em nossas relações. Quando você olha para uma pessoa, você, quando já a conhece, o que você tem dela são lembranças, memórias, recordações, imagens. Então, o seu contato sempre com pessoas conhecidas é sempre um contato em separação, porque nesse contato, essa relação se baseia em crenças, em opiniões, em ideias que você tem sobre o outro e que ele tem sobre você. Assim, nossas relações, elas são sempre tendenciosas a serem uma base para amor e ódio, prazer e dor, para harmonia e desarmonia, para conflitos, para dilemas e sofrimentos diversos, além dessa aproximação aparentemente amorosa, afetiva, o que está prevalecendo nesse nível de relação é uma separação com base no pensamento, com base em crenças, com base em imagens que cada um faz do outro. Então, notem o que estamos colocando aqui pra você, a importância desta aproximação da atenção plena, e aqui eu me refiro a essa atenção plena na prática, não é a prática da atenção plena, não é a técnica da atenção plena, não é o modelo mecânico de praticar atenção plena, mas é esta aproximação de pura consciência, observando em si mesmo esse elemento que separa, que divide, que cria essa dualidade, que são os pensamentos, as imagens, as lembranças, as memórias, soltar isso, estar livre disso nessa relação com o outro, é quando a ideia do outro desaparece, então há uma relação natural, real, assim o sentido de uma identidade presente, esse eu não está, então é possível nesta atenção plena, nesse olhar, sem esse fundo de avaliação, comparação, julgamento, imagens, é possível o surgimento do amor, porque o sentido do eu não está, uma nova energia aparece, quando nós nos aproximamos da vida desta forma, não só quando olhamos aquele pássaro, não só quando olhamos aquela pessoa, e aqui nesse sentido não importa, assim como você não reconhece o nome do pássaro, ou em que classificação botânica ele se encontra, porque isso não tem a menor relevância, agora, nesta atenção, nesse simples e direto olhar, sem o observador, é da mesma forma, no contato com uma pessoa, seja ela conhecida ou desconhecida, isso não faz a menor diferença, porque nesse momento uma energia nova está presente, quando o sentido de um eu não está, quando o sentido de separação não está, não há mais essa base para conflito, porque não há mais o sentido de separação, então, uma energia surge nesse momento, seu olhar é o olhar dessa inteligência, desta real consciência, que é o seu ser, esse seu ser é o único ser, é o ser no outro, nesta outra coisa, essa noção de eu e o outro desaparece quando há o ser neste comungar, nesta comunhão, nesta ausência do ego, o amor está presente? Esse amor é a presença da real meditação? Essa real meditação é agora a expressão viva de todo esse esvaziamento, de todo o conteúdo psicológico, desse mim, desse eu, desse falso centro, isso é algo natural? Eu chamaria de atenção plena na prática? Não de a prática da atenção plena e sim de atenção plena na prática. Isso revela a presença de Deus que é a presença do amor que é a presença da verdade não a ideia de Deus não a ideia do amor não a ideia da verdade mas a realidade aquilo que eu tenho chamado de o desconhecido porque o pensamento não alcança e não há nenhuma imagem que você possa fazer sobre o que estamos falando aqui nesse instante qualquer imagem que você tenha sobre isso é completamente falso você pode viver isso mas não pode pensar sobre isso esse pensamento sobre isso é uma produção do próprio pensamento imaginando coisas e é só o que o pensamento pode fazer é imaginar coisas o ser humano ele está preso a ideias preso a crenças preso a modelos de pensamentos então ele tem um pensamento sobre o amor um pensamento sobre Deus um pensamento sobre a verdade também um pensamento sobre a atenção plena no entanto a atenção plena é ausência do pensamento Deus é ausência de qualquer imagem crença conceito é uma realidade que está presente quando o sentido do eu do ego desse mim não está assim como podemos descobrir o que é a atenção plena olhando para nós mesmos agora aqui nesse olhar para aquilo que se apresenta nesse instante externamente e internamente sem colocar uma separação de um observador presente você se aproxima desta atenção plena ela surge de dentro então essa atenção surge de dentro é olhar sem o observador é perceber sem o percebedor é a presença sem alguém presente isso é algo inato está dentro de você através do autoconhecimento que é uma aproximação de si mesmo nesta auto observação trabalhando conjuntamente esse esvaziamento desse conteúdo que é esse olhar sem alguém presente sem colocar identidade no que surge seja um pensamento um sentimento uma emoção uma sensação aqui em nosso canal nós temos várias playlists trabalhando isso com você em especial eu sempre tenho indicado a playlist sobre a real meditação é necessário descobrir o que é esta real meditação na prática e a verdade sobre o autoconhecimento a verdade desta aproximação do que é autoconhecimento porque sem autoconhecimento não há real meditação o que as pessoas chamam de meditação não é meditação assim como que as pessoas classificam como atenção plena está bem longe do que estamos colocando como atenção plena assim como as pessoas colocam a expressão autoconhecimento isso é colocado na filosofia na psicologia de uma forma diferente da que colocamos aqui dentro do canal para você quero me convidar a uma aproximação da verdade sobre quem você é olhando para todo esse conteúdo psicológico que é esse fundo de condicionamento interno aprendendo a olhar para isso sem colocar alguém para olhar é quando surge ou de dentro aparece de uma forma natural o que é estar atento e aqui estar atento não é alguém atento é o atento paradoxalmente sem alguém nisso é por isso que sempre a melhor expressão aqui é a atenção plena não é alguém nisso então estar atento a si mesmo é algo que lhe mostra o que é a atenção plena sem esse mim esse eu eu tenho convidado você a olhar para si mesmo e chegará o momento em que haverá o olhar mas não haverá esse si mesmo isso é atenção todo e qualquer movimento do pensamento do sentimento da emoção todo e qualquer contato com o mundo externo com a esposa com o marido com o patrão com objetos tudo isso é possível sem o sentido de um eu presente então isso é a presença desta consciência livre do sentido de um eu de uma identificação egóica e a verdade da meditação é parte disso a verdade do autoconhecimento é parte disso e desta atenção plena assim se isso é algo que faz sentido para você esse o assunto que temos tratado aqui dentro do canal lhe mostrando a possibilidade da realização do seu ser nesta vida aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual esse é o assunto que estamos tratando aqui no canal com você alguns chamam também de o despertar da Kundalini ou despertar da consciência são nomes diferentes para a mesma realidade da verdade do seu ser em amor paz liberdade e nesta real consciência de Deus faz sentido isso deixa o seu like se inscreve no canal quero lembrar você nós temos encontros online e também encontros presenciais e também retiros onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam ok valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo então a nossa ênfase aqui quando tocamos nessa questão do despertar da Kundalini estamos falando do despertar da ausência do sentido do eu do sentido egoico desse sentido de separação a nossa ênfase aqui está num trabalho direto em direção a isso